Muitos cursos já em decorrer no município já estão em vigência e tem muitos mais agora que a gente já vai lançar. Agora de imediato já está sendo realizado o de Libras, o de RH, o administrativo e o curso de inglês. São quatro cursos que já estão acontecendo no município. E a procura foi bastante? Como que está sendo? Olha, infelizmente a procura não foi muito boa. E para falar a verdade, tem gente também que está fazendo a inscrição e durante o curso vai abandonando. E isso é muito ruim para a gente também. Porque daqui a um dia a gente acaba não conseguindo trazer muitos cursos para o município porque as pessoas começam e param. Então a formatura, que são os cursos em torno de 60 dias, são cursos qualificantes mesmo, são 60 dias. Não vai ter, tem curso aí que não vai ter nem a metade dos que iniciaram, para falar a verdade. Vale ressaltar a participação da população, porque isso tudo é em prol da população, tudo benéfico para eles. Sim, a gente busca correr atrás e tudo para as pessoas se capacitarem e fazerem no próprio município, não precisar sair, não precisar correr atrás em outro município. Só que daí não está tendo toda a procura que a gente queria que tivesse, que eles viessem até o CRAS e fizessem e realizassem esses cursos também. E quais são os próximos cursos que estão por vinda pela Prefeitura? A gente até já está começando a soltar eles antecipados, para ter uma divulgação melhor. A gente vai ter agora em outubro o curso de produção de conservas. Em novembro a gente vai ter o curso de identificação de plantas medicinais. Vai ter também um curso de inteligência emocional em vendas, que vai ser voltado para os comerciantes, para os funcionários de comércio. E em dezembro a gente vai ter o curso de produção de polpa de frutas. Então a gente já está fazendo as artes para fazer divulgação e para ter a procura e a gente conseguir atender o maior número de público, para depois já ter a profissão e a gente também conseguir formar a quantidade de gente que inicia o curso. E para quem quiser interesse, fazer sua inscrição em direto aqui na Secretaria, como que funciona? As inscrições são feitas no CRAS, direto lá no CRAS. Só que lá tem as datas certas da inscrição de cada curso. Junto com os panfletinhos a gente já vai soltar também os dias que vão ser feitas as inscrições lá de cada curso. Vai ressaltar também que esses cursos são muito benéficos para o currículo da pessoa em si, né André? São, são cursos profissionalizantes e são cursos também que a pessoa pode já sair tendo uma profissão. Igual polpas de fruta, conservas, a pessoa já pode chegar em casa e pôr em prática e ter sua própria renda, seu próprio lucro aí no dia a dia. Agora você como secretária da Ciência Social do nosso município, queria que você fizesse um convidinho para toda a população. Venha participar com a gente dos cursos, venha até a nossa secretaria, venha até o CRAS, se informem dos cursos que estão sendo realizados, dos que estão por vir e venha fazer parte, venha participar com a gente, venha se qualificar e venha ter uma profissão também. 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 Obrigado.